Opa, tudo bem? Está estudando para o concurso da PM Ceará e está sofrendo com raciocínio lógico? Está achando que não vai conseguir chegar lá, realizar o seu sonho de ser policial militar por conta do raciocínio lógico? Então vem comigo até o final que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão nós ajudamos nossos alunos a aprender raciocínio lógico de uma maneira rápida, simples e definitiva através do método MPP. E nesse vídeo eu vou te mostrar o raciocínio lógico desvendado para você fechar a prova da PM Ceará. Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações apertando no sininho porque todo dia tem vídeo novo aqui no canal. E esse é o primeiro passo para você começar a transformar a história da sua vida com o raciocínio lógico. E também baixe o material da aula que está aqui em algum lugar. Tem o material da aula, você vai baixar para entrar na nossa lista VIP e receber conteúdos exclusivos. Mas Renato, eu já tentei de tudo. Eu não consigo aprender raciocínio lógico. Por isso que nós acreditamos que no método MPP você consegue como o nosso aluno aqui, a nossa aluna Gabriela. Gabriela Santana Ferreira. Gabriela, muito obrigado. Nós que agradecemos o seu depoimento e saber que o método MPP transformou mais uma vida e a próxima será a sua. Vamos lá? Ó, meu Instagram está aqui, prof.renatooliveira. Troca o like, sigo de volta. Minha página está aí também. A do Marcão está aí também. E simbora. Papel e caneta na mão. Já baixou o material. Se não, clica aí e baixa. Papel e caneta na mão. Simbora começar. Que a PMCará é logo ali. Vamos lá. Dada a afirmação, Ezequiel é perito criminal e Osmar é investigador da polícia. Assinale a alternativa que apresenta a sua negação. Ele quer a negação do E. Olha que coisa linda. Anote isso aí, filho. Toda vez que for para negar o E, você troca pelo O e nega todo mundo. Então, vamos lá. Negar o E. O que eu faço? Vamos lá. Troca. Pelo O. Você troca pelo O, correto? Você troca pelo O e nega. Tudo. Então, para negar o E, o que você faz? Troca pelo O e nega tudo. Ou seja, você vai trocar o E aqui pelo O e vai negar tudo. Ezequiel é perito criminal. Vai ficar Ezequiel não é perito criminal. Ou Osmar é investigador de polícia. Osmar não é investigador de polícia. Eu tenho que ver onde tem isso. Vamos lá. Letra A. Ezequiel não é perito. E. Está fora. Ezequiel não é perito. Ou Osmar é investigador. Está fora. C. Ezequiel é perito. Está fora. D. Ezequiel não é perito. Ou Osmar não é investigador. Qual é a letra correta? Letra D de dado. Marco V da vitória. E simbora fazer a próxima. Vambora que o gabarito da prova é logo ali. Simbora. Vamos lá. Vamos para a próxima questão. O que ela diz para a gente, meu povo lindo? O que essa questão fala aí para nós? Vamos lá. Dada a proposição. Se eu investigar. É então. Olha só. Importantíssimo, galera. De repente você está começando a estudar raciocínio lógico agora. Mas eu vou te dar um outro super bizuco aqui para tu nunca errar. Olha para cá. Toda vez que tiver o C na frente, o então aparece atrás. E mesmo ele não colocando. Entenda isso. Se o C está na frente, o então está lá. Mesmo ele não colocando. Tá? Se eu investigar, então eu descubro o assassino. É correto afirmar que ela pode ser reescrita sem alterar o sentido lógico, igual a alternativa. Se ela pode ser reescrita sem alterar o sentido lógico, ele está pedindo uma equivalência. Toda questão desse tipo é de equivalência. E equivalência existem duas. Mas a gente sempre começa usando a equivalência 1. E o que a equivalência 1 diz para a gente, povo lindo? A equivalência 1 é o nega tudo e inverte. Você não troca o conectivo. Você nega tudo e inverte. Tá legal? O que você faz? Nega tudo e inverte. Então, o que você vai fazer aí? Vai negar tudo e inverte. Olha para cá. Se... Então... Você nega tudo e inverte, tá? Ó. Eu descubro o assassino. Vai negar e vai vir para frente, ó. Eu não descubro o assassino. Nega tudo e inverte. Eu não descubro o assassino. Aqui está. Eu investigar. Vai para lá. Não investiguei. Não. Se eu não descubro o assassino, então eu não investiguei. Tudo bem? Agora vamos ver onde tem. Letra A. Se eu não investigar, então eu não descubro o assassino. Não. Se eu não descobri o assassino, então eu não investiguei. Qual é o meu gabarito? Letra B de bola. É só usar o nega tudo e inverte. Não tem troca de conectivo. E assim você não erra a questão. Tá legal? Então dá o teu pause aí. E simbora. Fazer a próxima. Vamos lá? Vamos lá. Fazer a próxima. Olha para cá. Tá gostosinho, né, galera? Eu estou bem à vontade aí. Com essa aula você vai acertar diversas questões da PMCRA. Mas a preparação é algo muito mais intenso. Eu estaria mentindo para você falar assim, ó, porra, assiste essa aula. E essa aula vai ser o primordial para você conseguir o resultado igual da Gabriela. Não, tudo tem um processo. E o processo é um método que nós inventamos, que nós criamos, né, inventamos e criamos. E tudo isso você tem num passo a passo. Que se você vier até o final comigo eu te conto. Vamos lá. Qual das seguintes alternativas apresenta a contraditória da afirmação? Todo condenado é culpado. Galera, quando ele pede a contraditória, na real ele está sendo maldoso e está pedindo a negação. Na real ele está sendo maldoso e está pedindo quem, galera? A negação da parada. Então ele quer negar o todo. E aí, galera, se liga. No método MPP, como é que a gente faz para negar o todo? A negação do todo, tá? A negação do todo no método MPP, como é que é? A gente fala que é o PEA, mas não. O que é a negação do todo? Fala o PEA, mas não. O que é o PEA, galera? O PEA é pelo menos um. O E é existe um. E o A é algum. E o mais não é para negar a segunda parte. Esse não aqui não é para você colocar o não. É para você negar a segunda parte. Ou seja, toda vez que você for negar o todo, tu foca no PEA, mas não. PEA é de que, galera? Pelo menos um. E de que? Existe. E A de algum. Pode ser qualquer um deles, tá? Então, quando você for para as opções, como é que é a parada aqui? Todo condenado é culpado. Você vai esquecer o todo e vai procurar alguém do PEA. E o E tu vai botar não é. Então, como é que vai ficar? Pode ficar. Pelo menos um condenado não é culpado. Existe um condenado que não é culpado. Ou algum condenado não é culpado. Isso que vai ficar. Tudo bem? É assim que vai ficar. Show de bola? Então, vamos lá. Vem comigo. Letra A. Todo condenado é culpado. Tá errado porque negação do todo não é todo. Tudo bem? Algum condenado. Opa. É culpado. Aqui tinha que estar. Não é. Tá errado. C. Algum condenado. Não é culpado. Opa. Marca aí o V da vitória. Gabarito. Letra C. Maravilha. 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 Aqui nem tinha que estar o não, né? Aqui ele inverteu, na real. É que ele inverteu. Ele inverteu, né? Já tá errado também. Mesmo se estivesse o não lá, estaria errado. Porque ele inverteu. Algum condenado não é culpado. Marca o V da vitória na letra C de concurso da PMC Ará que eu vou passar. Show? Beleza, então. Copia aí. Simbora. Pode ir. Simbora. Vamos lá. Próxima questão. Deixa eu fazer a divisória aqui. Que é uma questãozinha de sequência numérica. Pra gente quebrar tudo, né? Dada a sequência. Tá ali. Sabendo que existe uma lógica matemática para a formação dessa sequência. E que X e Y são elementos pertencentes a mesmo. Exatamente nessa ordem. Qual é o valor da razão de Y e X? Então, ele quer a razão de Y e X. Razão é uma coisa sobre outra. Ou seja, ele quer Y sobre X. É isso que ele quer. Razão de Y para X. Ele quer Y sobre X. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer isso, Renato? Vamos lá. Primeiro, tem que perder o medo, né? Então, vai ficar 1. Vamos lá. Vem comigo. Vai ficar 1. 4. 9. 16, X, 36, 49, Y. Primeiro, tem que perder o medo. Correto ou não? Primeira coisa a se fazer é perder o medinho. Perde o medinho, mas não perde a questão. Galera, se liga. Toda sequência numérica. Que você bater o olho e ver assim. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Você não vai pensar em outra coisa a não ser nos quadrados perfeitos. O que são os quadrados perfeitos? Isso é o resultado dos números ao quadrado. Não entendi, Renato. Então, vem aqui, ó. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado dá 4. Dá ou não dá? Isso que são os quadrados perfeitos. Tá legal? Agora, 3 ao quadrado dá quanto? 9. 4 ao quadrado dá quanto? 16. O X eu não sei ainda. Então, 6 ao quadrado dá 36. 7 ao quadrado dá 49. Opa! Já dá pra ver. Dá ou não dá? Aqui vai ser o que? O X, na real, ele vai ser 5 ao quadrado, que dá quanto, povo? 25. E o Y, galera, ele vai ser 8 ao quadrado, que dá 64. Pronto. O X é 5 ao quadrado, que dá 5. E o Y é 8 ao quadrado, que dá 64. Por quê? O que falta? 5 e 8. Aí, ele pediu a razão de Y pra X. Ou seja, ele quer 64 sobre 25. Correto ou não? Quer 64 sobre 25. Vamos fazer essa divisão? 64 divididos por 25. Vamos lá? É o primeiro número aí, galera. Em todas as opções. É 1 ou 2. Correto ou não? Aqui vai ser 2. 2 vezes 25, 50. Sobra 14. Aí, eu já posso eliminar a letra A, A, B e A, C. Tranquilo? Sobra 14. Vou botar vírgula 140. 140 ou é 5 ou é 3, tá? 140 ou é 5 ou é 3. Então, vai ser 5 ou vai ser 3? É 25 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Opa, vai ser 5. E você precisa terminar a conta? Claro que não. Por quê? A única que tem 2,5 é a letra D. Marco vira vitória. 2,50 e 6 letra D. Choribola? Não erre mais isso. Para não deixar o inimigo agir. Tudo bem? Não erre mais. Beleza? Copia aí. Simbora para a próxima. Vamos lá. Simbora. Ó, a proposição. Se há pão, se há pão, então não há fome. É equivalente a... Ai, meu Deus. Se há pão, então não há fome. Equivalência, o que nós combinamos? Mete equivalência 1 na parália. Vamos lá? Como é que a equivalência 1 já vimos? Negatura inverte. Então vai ficar, se há fome, correto? Ó, não há fome, como é que vai ficar? Se há fome, então não há pão. Tá? Se há fome, então não há pão. Se há fome, então não há pão. Por quê? Eu tenho que negar tudo e inverter, ó. Se há fome, então não há pão. Choribola? Qual é a letra que tem isso? Letra é, ó. Se há fome, então não há pão. Qual é a minha resposta? Letra é... Marca aí o V da vitória. E aí é só partir para o abraço, né, filhão? Tudo bem? Promete que não vai errar essas questões? O senhor espera equivalência, negação, questão certa. É marcar o V da vitória e ir embora. Tá legal? Então, simbora lá. Se você chegou até aqui, você está de parabéns. Porque muita gente ficou no meio do caminho. E você merece escutar o que eu vou te falar. Você quer ser policial militar do Ceará? No meio do vídeo, eu falei que era uma coisa muito mais profunda. Muito um passo a passo. Um método comprovado para você chegar no resultado. Isso nós temos no nosso curso para PM Ceará. Em algum lugar aqui tem um link. Eu tenho um convite para você. Clica nesse link. Vem assistir uma aula do nosso curso. E veja também casos de sucesso de alunos nossos e todos os bônus que nós preparamos. Então, não perde tempo. Clica aí e vai lá assistir. Tá legal? Uma aula do próprio curso para você ver como é. E também ver os casos de sucesso, os bônus que nós estamos oferecendo. Esse curso vai ser o diferencial na sua prova. Porque matemática e raciocínios derrubam todo mundo. Depois desse curso, a vida vai ser outra. Show de bola? Então, clica aí. Vai lá assistir. E agora, a nossa mensagem. Não há nada como sonho para criar o futuro. Isso mesmo. É um sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. Exatamente. Se eu e Marcão não tivéssemos sonhados lá atrás, nesse, no método MPP, criado, hoje não seria carne e osso. Era uma utopia lá. Quem olhava assim falava, cara, esses caras são loucos. Não vai acontecer. E hoje é o quê? Carne e osso. Então, nada como sonho para criar o futuro. Então, esquece o teu passado e pensa no agora e no futuro, que é o resultado virar. Show de bola? Galera, muito obrigado a todos. Foi um prazer. Um grande beijo aí. Espero ter ajudado. E, ó, se você gostou, deixa um comentário aqui para mim, falando se você vai fazer a PMCRA, se você está estudando para outro concurso, qual concurso você está estudando, e chama também um amigo que precisa ver essa aula para mudar a história da vida dele no raciocínio lógico. Beleza? Vamos levar para o maior número de pessoas o método MPP. Valeu, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.